Seja feliz, continua a campanha Plano Sem Felicidade Já! E você dentro de um apartamento próprio com certeza vai estar mais feliz, vai viver mais tranquilo, vai dar segurança pra sua família, fuja do aluguel. Com Plano Sem, nessa campanha Felicidade Já, você realmente tem todas as chances de comprar um bom apartamento, pronto ou em construção. E em vários lugares de São Paulo você pode escolher à vontade a região que mais te agrada, tá? Você vai encontrar Plano Sem Felicidade Já no Jardim Marajoara, Morumbi, Interlagos, Ipiranga, Chacaraflora, Zona Norte, Zona Leste, enfim, tem praticamente em todos os bairros de São Paulo, inclusive no ABC, tá? Vou repetir, tem apartamento pronto e em construção esperando a sua família, com padrão de acabamento roster residencial. Eles capricham, gente. Só pra você ter uma ideia, elevadores Atlas, tintas souvenir, tubos de conexão Tigre, fechaduras La Fonte e por aí vai. É apartamento impecável pra ninguém colocar defeito. Tem mais, você pode fazer financiamento bancário, você pode fazer, inclusive, a utilização do seu fundo de garantia. Tem vários preços, condições. É acessível, é pra você chegar, negociar e sair com o super negócio fechado. Portanto, agarra a oportunidade, vem correndo. Eles estão inspirando. com vendas a Biara Itaplan, endereço Avenida Washington Luiz, altura do 1410, telefone 5522-4510 ou 5522-0020. Não perca tempo, felicidade já!